E o presidente Jair Bolsonaro participou no sábado da cerimônia que deu início à formação de oficiais militares na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, São Paulo. Foi a primeira apresentação oficial dos jovens alunos da instituição aprovados no concurso para ingresso na carreira. Como ato simbólico, os alunos passaram um a um pelo portão de entrada da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. É o início da formação de um líder militar. Depois, já com a farda camuflada, recebem a boina na cor azul ferrete, símbolo da iniciação na vida militar. O ingresso na Escola de Nível Superior Militar é feito por meio de concurso público. Neste ano, o corpo de formação conta com 440 novos alunos, vindos de todas as regiões do país. Andriotti é de Porto Alegre. Meu pai também foi militar e eu sempre tive essa vontade, sempre tive esse sonho e hoje é uma honra vestir a farda da Verde Oliva. Este é o quinto ano em que a escola recebe mulheres em seu efetivo. A formação conta com 40 alunas. Rafaela é uma delas. Eu estudei no Colégio Militar por sete anos, entrei também para o concurso. E vendo os militares, vendo a forma como eles são organizados, a forma como eles são confiantes, confiantes, eu me sinto inspirada a ser também. Para se formar oficial combatente de carreira do Exército Brasileiro, é necessário concluir duas etapas. Os alunos passam um ano aqui na Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, no interior de São Paulo. Depois, mais quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. É neste momento que são declarados aspirantes ao oficial do Exército. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou a cerimônia em Campinas. Ele foi aluno da instituição antes de cursar a Academia das Agulhas Negras. Essa escola marcará para sempre a vida de cada um de vocês. A grande parte, quase totalidade, seguirá a carreira das armas. E nós precisamos de bons homens, boas mulheres profissionais para nos substituir no futuro.